Fala, Curitibanos! Hoje a gente tem um cara muito legal aqui porque ele é tripla ação, né? Advogado, lutador de jiu-jitsu e jornalista esportivo. Bem-vindo a mais um episódio, meu nome é Daniel e eu tô aqui com o Rogério Tavares. Valeu, cara! Valeu! Obrigadão, cara, por ter vindo aí, que nessa elegância, né? Eu tava falando, ele chegou aqui, eu falei, puta que... Eu até tô tentando, porque eu gravava os podcasts aqui, muito zoado. Você vê os primeiros? Camiseta, moletom, zoado, judiado. Aí eu falei, eu vou dar uma arrumada, eu vou melhorar. Aí vem aqui e me humilha. Mas é que eu vou trabalhar daqui, eu vou pro escritório, então... Advogado! Vamos começar no advogado, depois a gente vai pro jornalista esportivo. Hoje você foi apresentador, né, do Globo Esporte aqui. Eles me falaram que por muito tempo... Eu sou paulista, eu moro aqui há quatro anos, então eu não peguei. É... Eu tive uma carreira de jornalista durante vinte e dois anos. Vinte e um. Nossa! Até eu me formar em julho do ano passado. Eu me formei em julho do ano passado em Direito. Sério? É. Aí, se eu formei... Mas que mudança! É, mas já tava tudo dentro dos planos. Só que foi no meio da pandemia, né? Então isso me deu certos medos e tal. Mas eu comecei a fazer Direito, porque eu falei, daqui cinco, seis anos eu quero trocar de profissão. Filma, que doideira, você saiu do jornalista esportivo, vinte e dois anos e foi advogado. É. Era algo que eu sempre quis. E no jornalismo esportivo, eu achei que eu ia bater logo no teto. Até porque há dez anos eu fiz uma decisão de não sair de Curitiba, não ir pra rede. E eu falei, antes de ficar frustrado, eu vou me preparar pra transição. E eu me preparei pra mudar de profissão. Mas eu não larguei o jornalismo. Eu tô elaborando cursos de jornalismo esportivo. Legal. Junto com Direito de Esportivo. Cursos online? Cursos online. Eu tenho o meu Instagram, que eu me comunico. Então eu digo assim, meu canal é o Instagram, é a rede social, que eu continuo comunicador. E ali eu vou dar cursos sobre jornalismo, sobre Direito Esportivo, que eu estudo também. Mas, eu sou advogado agora como profissão principal. E atua no Direito Esportivo? Atua no Direito Esportivo, no Direito de Família e no Direito Civil em geral. O pessoal tava falando, criminal, né? Nada a ver. Fugiu completamente. Apesar de fazer pós e penal também. Mas o pessoal do escritório é o que faz penal lá. Eu prefiro o civil, família e o de esportivo. Então você começou a fazer a faculdade, você tava ainda apresentando... Tava. Na TV? Tava apresentando. É porque eu comecei 10 anos de repórter. 10 anos de repórter do Globo Esporte. Repórter de campo? É. Aí viajei o mundo, era repórter aqui, mas fazia pra rede. Fiz muita coisa legal. Aí há 10 anos me bateu esse sentimento assim, cara, você precisa dar um choque nisso aí. Aí eu fui estudar na Alemanha. Fiz um mestrado lá. Tirei licença não remunerada aqui. Aí voltei. Quando eu voltei, eu tive a oportunidade de ir pra rede. E o São Paulo. Não eram propostas milionárias. É óbvio. Eram propostas boas, mas normal. Só que eu tinha acabado de me divorciar. E minha filha ficou aqui. Ah, saquei. Aí eu fiz uma opção. Uma opção simples pra mim. Não doeu. Foi uma opção legal, fácil. Não vou. Vou ficar aqui com a minha filha. e daqui a pouco eu elaboro um plano B. E pelo jeito, se você já tava começando a faculdade de Direito, você já tinha um plano de não seguir por muito mais tempo nessa carreira de jornalista esportivo. É. Porque é o que eu te falei. Porque ia bater no teto. Porque eu resolvi não ir. Aí você já percebeu que ia chegar a um limite. Tanto é que eu, quando eu voltei da Alemanha, eu virei apresentador. Aí, enquanto apresentador, eu comecei meu curso de Direito. Durante o curso de Direito, eu recebi promoção. Eu virei editor-chefe do programa. Mas mesmo assim, nada mudou nos meus planos. Continuou na faculdade direitinho? Continuei na faculdade, multiplicando. Treinava, estudava, trabalhava. E aí, ano passado, veio a pandemia, veio os cortes da televisão lá e eu tava bem tranquilo. Mas você já esperava, né? Já, já, já. Quando deu a pandemia, você falou, ah, vou... Já, já, cheguei. O que acabou pra mim? Não, eu até tinha comunicado à minha família, ó, falei, desse ano não vai passar. Eu preciso sair, eu preciso de algo mais. Porque senão, sabe o que que acontece, Dani? As pessoas ficam frustradas, elas não conseguem mais ir pra frente. Aí elas começam, ah, porque no meu tempo não se fazia desse jeito. E tá vendo a nova geração vindo. Sim. Mas não consegue evoluir. Aí começa a ficar frustrado e fica chato. Fica aquela pessoa anzinza. Falei, antes disso, eu vou... vou sair. Fica, é, eu trabalhei em TV, fui diretor de TV, TV pequena lá em São Paulo. E uma coisa que acontece na Globo, acontece em todos os canais, que é sempre um tiozão gordo lá, que não quer mudar de jeito nenhum, porque não quer perder o salário de 400 pau por mês, que ele é diretor-chefe, acho que até mais hoje, um da Globo, deve ser até mais que isso. E o cara não quer mudar. E vem a safra nova. E a galera, ninguém muda. Todo mundo tem medo de mudar. É. E a coisa não anda. E aí se você ainda tem pra onde ir, beleza. Beleza. Se você não tem, você fica querendo empurrar os outros. É, é. O cara não sabe. Na minha época era diferente. É. Era muito mais difícil. Essa molecada não sabe nada. É, essa molecada não sabe. Pô, como não sabe, meu? Tá engolindo todo mundo. Sabe diferente. É. Sabe as mesmas coisas, sabe diferente. E daí eu optei. Falei, quer saber? Chegou a hora. E daí as possibilidades que a internet te abre. Tinha, é gigantesca. Eu não vou jogar fora 20 anos da minha profissão de trabalho de jornalismo. E você então se é formado em jornalismo? Sou formado em jornalismo em Londrina. E sou formado em Direito aqui em Curitiba. Na Uni Curitiba. Caramba, que nerd, hein, bicho? Que nerd. Minha mãe, engraçado, minha mãe também é formada em jornalismo e Direito. Mas não trabalho nem dos dois. Só me enche o saco. A profissão dela é me pedir dinheiro. Não deu muito certo. A minha tentativa é não fazer isso com a minha mãe. Mãe. E aí, como é que foi? Eu não conheço, desculpa, assim, porque eu morava em São Paulo. E eu vou te falar que eu não sou um cara muito atlético, assim, de treinar futebol. Eu sei que você é um cara especialista ali no futebol. Mas eu dirigi o Vanucci. Lembra do Vanucci? Lembro. Fui diretor do Vanucci. Vanucci é ídolo da minha geração. Morreu esses tempos, né? É muito ídolo. E aí eu fui diretor dele. Eu boiava. Eu boiava. Ele fazia, ele ia no TP. Eu boiava. Tudo que ele tava falando pra mim era russo. Eu não entendia, não sabia quem era o jogador, não sabia, né? Depois eu tinha que ir pra edição ajustar. Né? Eu ia lá. Falava, ah, faz isso. E esse cara aqui? Não sei se esse cara é o jogador que ele tá falando. Eu falei, mas eu não vou saber, bicho. Eu não tenho nem ideia. Eu passava uns sufocos ali. Por isso que eu não acompanho tanto. Como foi essa tua carreira? Por que você mirou ir pra TV? Como é que foi? É, eu sempre fui apaixonado com esporte, né? Desde moleque. Lutava judô, desde moleque. Que jogava futebol, futsal no interior do Paraná. E quando eu comecei jornalismo, hoje olhando pra trás, na época eu não tinha muito essa... Falava, não, não é por causa do esporte. Eu gosto de jornalismo. Mas quando eu comecei jornalismo, obviamente foi por causa do esporte. Ali dentro eu sempre quis ser jornalista esportivo. Você sempre quis. Sempre quis ser. Mas eu negava pra mim mesmo isso durante a faculdade. Eu falava, não, eu quero tudo. Eu sou jornalista. Se aparecer política, economia, eu vou fazer. Aí eu me formei e fui trabalhar na RPC em Maringá. Tá. Na Globo de Maringá. Geral. Mas quando caía esporte pra eu fazer, eu me destacava. Claro, porque é o tema que você domina. Que era o tema que eu tentava e rolava. Ah, aí deu um ano e eles já me chamaram pra vir pra cá. Foi em 2000. Um ano? Um ano que eu fiquei em Maringá. Não deu nem um ano, deu uns 10 meses, 11 meses. Já me chamaram e eu vim. Aí vim e acabou. E dentro da... Você fazia... Aqui, já em Curitiba, você já fazia... Você era de campo? Você começou de campo? Ah, 10 anos. E você fazia todas as modalidades ou você era só futebol? Não, todas. Mas o que que acontece? Nós moramos num país onde o futebol é muito mais visto. É, não tem jeito, é audiência, né? Infelizmente. É audiência. Então eu fazia muito mais futebol. Mas fazia tudo. Fiz os Jogos Panamericanos, 2017. É, fazia vôlei. Tudo, tudo que aparecia. Adoro luta, né? Isso, que é a pergunta que até que eu fiquei sabendo aqui que a gente gravou com o Fábio Cunha. Aham. Falou que aqui é polo do MMA. É, foi, né? Porque no início desse MMA que a gente vê hoje, grandes atletas saíram daqui, né? Vanderlei, Anderson Silva, Shogun. Tem vários e vários. Então eu gostava muito da luta. E aqui proporcionava oportunidade de fazer. Mas, assim... Futebol. Futebol. E as pessoas na rua, passei 20 anos respondendo, por que que vocês só mostra futebol? Por que que vocês só mostra futebol? Falei, cara... Não sou dono da TV, né? Não, eu que te pergunto, por que que vocês só assistem futebol? É. Porque se você coloca outra coisa que não é futebol, você vê a audiência... Pum, 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 caindo, caindo. Então você vai fazer o quê? Exatamente. Tem o ganha-pão, você tem que fazer o que o povo quer assistir. Exatamente. Dar futebol. Claro, grandes histórias de outros esportes sempre atraem. Então o desafio hoje de jornalismo esportivo é buscar grandes histórias de outros esportes. Aí você consegue compensar. Agora, hard news, notícia, está acontecendo hoje em tal esporte. Não adianta. É a cultura. Sabe que você falou um negócio que me chamou atenção, que eu fiquei meio... Meio... Meio puto. Porque ninguém dá bola para outros esportes. Agora teve o surfista e a skatista que ganharam medalha. Eu vi uma chamada, um comercial rápido, aqueles de 6 segundos do YouTube. A Oi sempre mostrou aqui. O skatista, o surfista, apoiou o skate e o surf por 20 anos. Agora vou falar. Agora faz propaganda, diz que apoia há 20 anos. Mas eu vou te dizer que algumas empresas até apoiam. Mas o que eu acho é o seguinte. A gente passou 20 dias, os últimos 20 dias no Instagram, né? As pessoas postando os atletas, tendo dó, criticando, aplaudindo. Mas deu 7, 8 dias, você não sabe nem o que o cara está fazendo mais. Exatamente. Você nem sabia que ele existia. E agora você já esqueceu dele. Você já esqueceu. Então assim, presta atenção mais. Deu oportunidade para mudar um pouquinho. Agora todo mundo está falando de surf, de skate. Até quando? Morre logo. Morre logo. Morre logo. Porque a nossa cultura é essa. Eu acho que existe um problema de política educacional, né? Porque desde o início, lá da base, tinha que ter muito incentivo, muita possibilidade para a empresa investir no esporte. E o que acontece? A empresa investe. Muita gente faz aquele determinado esporte, mas cresce a audiência daquele esporte. Exatamente. O que aconteceu nessa Olimpíada? Quem ganhou a medalha? Quem é naturalmente bom. Naturalmente. Com algumas raríssimas exceções. O vôlei sempre teve polos. Que teve ali o apoio ao treino. Que teve apoio, né? Antigamente era o Banespa, que tinha um polo. Sempre teve. Agora, skate. Gente, acharam a Raíssa lá. Acharam. Fizeram um vídeo dela. Surf. São talentos naturais. Ninguém fez um trabalho de base para aqueles caras aparecerem. Não tem treinamento. Não tem incentivo. Não foi um projeto social que saíram grandes atletas. Que daí os outros que não saíram foram estudar, mas tiveram sempre o suporte. Não tem isso. São pontuais, assim, né? Uma coisa que eu lembro, que eu até falei, eu falo bastante, eu morei em Bombinhas aqui em Santa Catarina. Eu conheci uns surfistas profissionais lá. Tinha um amigo que era surfista profissional. Ele falava, cara, o problema é que assim, não tem mais patrocínio porque o surf é tão desinteressante para a grande maioria que as marcas de surf estão quebrando. As grandes marcas de surf não tem grana para patrocinar mais. E está morrendo. Então, quanto cara bom que está deixando de ir para um torneio de destacar essa modalidade. Dá uma pena. E futebol tem na hora. Dá uma sobra. E assim, as pessoas têm que perceber que o esporte precisa se adaptar ao público. Eu digo isso muito do jiu-jitsu porque eu era cobrado pelos meus colegas, amigos. Pô, por que você não passa jiu-jitsu na televisão? Cara, jiu-jitsu com todo o respeito é o esporte que eu mais amo, mas para você fazer televisão é muito chato para o público. Você tem que tornar agradável aquilo. A competição de jiu-jitsu tem que ser agradável não só para mim, não só para quem entende do esporte. Ser agradável para o público. E aí você dá uma mexida. E o surf aconteceu, eu estava pensando nisso hoje, o surf aconteceu isso. As pessoas assistiram o surf nas Olimpíadas e agora estão entendendo um pouco mais como é que se faz uma bateria de surf. Exatamente. Como é que disputa a nota. Só que para a televisão, um evento que uma bateria dura meia hora, aí vem a outra, mais meia hora, aí vem aquele cara que competiu aqui, vai competir daqui a três horas. Você não entende a pontuação, você não entende nada. Aí começa a ficar complicado, o cara muda de canal. Fica chato. E aí você não tem audiência, você não tem apoio. Então é preciso também achar uma maneira de você tornar mais atrativo. Quer ver um jeito? Desculpa te interromper. Você pega um jogo de futebol, uma transmissão da Globo do Futebol, tem toda a tecnologia e recurso ao visual, e todo mundo entende futebol. Até eu que não entendo nada, conheço bem as regras, tudo certinho. Você vê um impedimento antes do bandeirinha ali, você já fala, vai dar merda, está impedindo. E eu não mancho futebol. Já sei. Já sei. Porque está ali, está assistindo de alguma forma na osmose. Aí, o que a Globo tem? A Globo tem todo aquele... Congela a imagem, zoom aproximado, e faz aquela imagem gráfica na tela. Mancha, faz isso que... Explicando por que os passos, o slow motion, o replay. Pô, isso traz interatividade para apenas um jogo. O jogo fica muito mais legal de ver. No jiu-jitsu, na hora que o cara volta o replay, congela a imagem, vê se o movimento... Começa a torcer. Eles colocam, aplicam o mesmo recurso visual nos outros esportes. Tá bem. Fica mais fácil. E aí, a organização do esporte, as federações... Não sei se tem, pode estar falando uma puta bosta aqui. Não, não tem. E as organizações têm que deixar o esporte mais atrativo. Eu dou o exemplo do judô. O judô é o seguinte, o cara não dá para ficar se enrolando. Ou ele vai, ataca, tenta o golpe, ou ele está punido. Enrolou mais 30 segundos, porque senão fica aquele troço chato. Por que eles fizeram isso? Para adaptar para a TV, entendeu? É longe. A luta é 5 minutos, é 3, 4 minutos, dependendo da categoria. É pau, Fih. É o cara parar ali na frente e ficar assim, ligado. O próprio triatlo, o triatlo, ele tem o fast triatlo. Para que é o fast triatlo? Aquele evento curtinho. Você passar em canal aberto, para se atrair. O Tour de France, que você olha na televisão. Pô, corrida de bicicleta, não sei quantos quilômetros, não sei quantos dias. Pô, aquilo lá é enfadonho, né? É, mas você já deve ter visto as imagens. Trouxe um espetáculo, é um cinema. Aí tem arte, tem explicação, tem aquelas imagens bonitas. Mas se prende ali. Aí vem patrocínio, aí vem publicidade, aí faz girar. Agora, enquanto não juntar quem direcione e lidera o esporte com quem faz. Quem faz o show acontecer. Enquanto não tiver essa combinação, aí vai ficar difícil. E mudando um pouco. Mudando não. Voltando para o futebol. Você fazia aquela, o que eu acho muito engraçado, aquele trabalho de fazer entrevista. O jogador está saindo cansado, você vai entrevistar, fazia isso. Antigamente era diferente, né? Você vê, começou a organizar uns oito anos, pouco antes da Copa. E aí precisou organizar, porque daí, para você fazer um evento, não pode estar cheio de report dentro do campo, né? Aquela imagem, aí o cara puxa cabo, tropeça. Então agora é tudo organizado. Mas na época, o cara estava saindo, o cara estava saindo, se você não colocar, o outro vai colocar. Com a vantagem, e aí a gente tem que admitir, com a vantagem que você era o canal que estava transmitindo. É, sim, você tem uma preferência. Você estava numa posição melhor, normalmente você chegava antes, porque você estava numa posição melhor. Normalmente ele ia na sua direção, porque ele sabia, ele respondia para você. Os outros repórteres respeitam quem tem os direitos da transmissão, então eles esperam você para eu perguntar. Ah, sim, foi legal, tem uma ética, então. E o jogador, vem na boa? A maioria vem. A maioria vem. A maioria... Não, você percebe... Eu lembrava do Edmundo, que eu lembro que eu assistia a jogo e ainda tinha o Ed... Lembra do Edmundo? Lembro. O Edmundo era um... Só que o Edmundo, profissionalmente, ele já estava terminando quando eu comecei. Então eu acho que eu não me lembro... O Edmundo era o rei das coisas. Mas tinha uns e outros que eram reis do coisa. Você já sabia. Você já sabia, você já via. A minha tática era assim, normalmente, não era só para os que davam coice assim. Meu, você vai fazer uma pergunta, tem toda a chance de levar um coice. Faça uma pergunta que não dá coice. Então, se eu for perguntar isso, se ele estiver muito estúpido, vamos ver. Então eu não perguntava sim ou não. Eu não perguntava, respondendo, ah, o jogo foi bom, né? Sim. Eu não perguntava para não tomar uma invertida. Ou eu também, pergunta vazia, nada a ver. Qual a expectativa do jogo para o cara me falar assim? Está satisfeito com o resultado, o cara acabou de perder. Ah, vai para o inferno. Está satisfeito. Pô, o que que faltou? Faltou o gol. Pá, toma a porrada. Toma a porrada. Então eu sempre estava... E também respeitava bastante. Eu era um cara que respeitava. Se eu visse que o cara não estava muito afim, deixava para lá. Ele não forçava. Não, eu não forçava. Às vezes me pediam para forçar. O cara não está afim, eu vou tomar uma coisa de graça. Aí não vale a pena. Às vezes dava o ibope, né? Você vai no cara sabendo que vai tomar um coixe. Você dá o coixe para dar o dinheiro. Você só deixa o microfone e deixa o meu coixe. Aí no outro dia você mostra. É bem massa, bem massa. Aí você pulou para apresentar. É. Quanto tempo você ficou de campo e quanto tempo você ficou... Dez anos no campo. Aí eu saí da TV, fiquei dois anos fora. Voltei, fiquei mais quatro anos apresentando. Quando eu saí da apresentação, eu saí, mas não saí. Porque daí eu virei editor-chefe. Daí, para não acumular função, eu deixei de ser o principal apresentador. Mas eu sempre estava apresentando. Uma hora ou outra, eu sempre estava apresentando. Eu não deixei de apresentar. Então, daí eu fiquei mais dez. Mais oito. Oito. E tua história com o jiu-jitsu? Agora eu vou sair do futebol. Eu sempre lutei judô. Gostei de judô. Competiu? Competia, mas de pequeno, né? De pequeno. Aí vem a adolescência, mas... Não, vem a faculdade, né? A faculdade é difícil de competir. Aí vem a cervejada. E vem a parte boa da vida. A parte boa. Aí dei aquela largada, né? Então, a minha missão hoje vai ser transformar um atleta em um alcoólatra. Aí eu parei. Quando eu me mudei para Curitiba, eu queria voltar para o judô. Eu não achei um lugar perto de casa que fosse possível fazer. Aí achei o Gil, que é muito parecido, né? É diferente, mas tem algo parecido. Aí comecei a fazer, meu... Aí compete brincando aqui, compete brincando aqui. Quando vê, está indo para os Estados Unidos, disputar o Mundial. Está indo para não sei aonde, disputar o Brasileiro. Começa a ganhar. Aí começa a viciar no trem. Eu era, eu era não, eu sou, mas com a pandemia eu parei com essa vida de competição. Mas até então... Até 2019 tu estava competindo. A minha última competição foi em dezembro de 2019. Estava competindo. Aí parei para as férias. Quando voltei das férias, parou tudo. Mas é vida de atleta, não. Então é, você não só brinca, você... Não, não. Vida de atleta, treino. Eu disputo campeonato com... Normalmente, assim, quando eu vou para os campeonatos, pódio meu que eu estou, é tudo profissional de jiu-jitsu. Só eu que não. Cara que tem 30 anos de jiu-jitsu, cara que tem academia nos estados. Você é o único que chega no campeonato tomando uma cerveja antes de competir. Chega lá... Pô com o histórico. É, vocês que eu vou lutar? Quer uma? Quer uma? Mas no período eu me afasto. Você afasta. Você estava me falando aqui antes da gente ligar a câmera que você está na fase do pecado, né? Eu estou na fase do pecado. Só que eu me controlo bem, por exemplo. Durante semana minha dieta é restritiva pra caramba. Sexta-feira eu me seguro. Sábado eu treino de manhã, almoço, regrado, aí no... Aí já... Aí já... Aí já vai pro lado negro. Aí vou pro lado negro. Aí tomo uma cerveja e tal. Teve período que daí eu largava tudo. Sábado e domingo. Agora não. Agora vai sábado e tal. Aí acordo domingo, come igual alucinado. Mas aí tiro o pé da cachaça também, da cerveja. Você falou que é viciado em refrigerante. Refrigerante. Muita, muita, muita refrigerante, light, zero. Mas até isso eu corto quando eu estou competindo. Meses, meses, três meses, quatro meses sem cerveja. Hoje eu olho e falo, putz, como é que eu vou fazer pra voltar a competir? Tem que cortar, cara. Tem que cortar. Meses antes. Meses, meses. De um torneio. É detalhe, entendeu? É detalhe que faz a diferença. E eu não gosto de chegar lá e perder. Veio perder. Então, assim, eu faço tudo que tenho que fazer. Tudo, absolutamente tudo. Tem que cortar refri, mal refri. Não faz mal. Ah, faz. Doce, açúcar, corta, corta tudo. Você entra numa dieta violenta. Violenta. Porque você tem que se encaixar num peso, né? Tem o peso, mas tem o rendimento também. Tem o rendimento. Rendimento. A alimentação faz você... Se você render um pouquinho a mais, de repente é a diferença que você vai ganhar uma medalha. Entendi. Vai ganhar um título, ganhar um brasileiro, ganhar um... E só jiu-jitsu? Só jiu-jitsu. E você tem algum... Ganhou títulos já? Eu ganhei de faixa roxa e marrom, ganhei mundial. Caralho! Tem um campeão mundial sentado na minha frente de jiu-jitsu? Jiu-jitsu. Eu vou mexer com alguns vizinhos todos. Eu tenho o teu telefone agora. Ele é campeão de mundial de jiu-jitsu, meu amigo. Eu sabia que eu sou fã dele. Você é fã dele? Eu também. Agora eu vou ter o telefone dele. Eu vou ficar folgado pra caramba. Eu vou mexer com o condomínio inteiro. Eu vou mandar todo mundo. Como é por idade, na faixa marrom e na faixa roxa, você pega caras que têm mais ou menos o mesmo tempo de treino que você. Agora, a partir da faixa preta, você pega o cara que treina jiu-jitsu faz 20, 30 anos e você acabou de chegar na faixa preta. Eu, no meu segundo ano de faixa preta, eu ganhei o brasileiro, que é um campeonato extremamente difícil. E, no mesmo ano, eu fiquei em terceiro no mundial. E ganhei vários open. Caramba, isso que você não faz, só isso. É, não. Eu te falei, quando você chega no pódio, todo mundo é professor, todo mundo é atleta mesmo. Vive daquilo, tem academia. Eu, não. Só que eu me dedicava bastante. Quando eu quero, eu me dedico bastante. Cara, que incrível. E aí, parou, né? O último campeonato foi em Gramado, em Porto Alegre, ganhei em Porto Alegre e parou. Ah, isso aí que dá pra ver de longe, né? O cara que é jiu-jiteiro, que é da orelha, né, cara? Tem uns que não tem, mas pelo meu jogo, meu estilo, aí machuca. Depois que a aléja não zoa mais. Não, não. Quando quebra, dói demais. Sério? Nossa, é uma dor infernal. Mas, ó, eu te confesso que isso foi há 18 anos. Você tem quantos anos? Eu tenho 43. Ah, o cara é mais velho que eu, mano. Nossa, velho. Agora acabou comigo. Vou fazer a maratona pra mim, não. Puta que pariu. Eu tô achando que os caras têm uns 32. E tem, tem, como é que é, como é que fala, quando raspa aqui a pele e tal, jiu-jitsu se raspa todo dia, né? Vai renovando a pele. Acabou de ter a cara no tantã, né? Vou passar. O que mundo, cara. Vou mandar alguém esfregar a minha cara no tantã. Caralho, bicho. Porra, eu tô achando que eu sou muito mais velho que ele. Eu ia até contar a minha historinha do jiu-jitsu lá, que eu tinha aquele bode lá, que os caras me batiam na academia. Mas ele nem vai lembrar que ele não era dessa época. Puta que pariu. Caramba, bicho. Ué, 20 anos só de jornalismo, né? É mesmo, né? Eu não fiz essa conta. Eu sou meio ruim de matemática e eu não almocei ainda, tô com o raciocínio e eu burro. Caramba, brother. E aí, agora você treina todo dia? Treino todo dia, duas vezes por dia. Duas vezes por dia. O jiu-jitsu? Não, jiu-jitsu uma e faço musculação, treino físico, outro treino. Todo dia? Todo dia. Quando eu tô competindo, às vezes eu troco a musculação por mais um treino de jiu ou eu coloco mais um treino de jiu à noite, assim. E eu me organizo. E isso que eu trabalho. Como é que tá? Você é um advogado novo. É. Eu acordo, levo minha filha na escola, já vou treinar jiu-jitsu, sete horas, saio, aí eu faço uma pós de manhã e estudo, chego no horário do almoço, eu treino físico, saio, vou pro escritório, aí a hora que for preciso. Eu comecei trabalhando no home office, porque me formei, né? E tava na pandemia. Mas você tem a ordem? Tenho, tenho. Você já tirou a ordem na cola? Tirei, tirei. Eu fiquei aquele período assim que eu passei na primeira fase, que foi em março, um pouquinho, uma semana, duas, fevereiro, foi um pouquinho antes de fechar tudo. E aí fiquei esperando o ano inteiro pra segunda, aí abriu em novembro ou dezembro, começo de dezembro. Abriu, janeiro, saiu o resultado, peguei minha carteira e aí comecei. E aí comecei o home office, tava meio ruim e pô, coitava mais ficar em casa, tava demais. Aí combinei com dois colegas, falei, meu, vamos trabalhar juntos, vamos aí. Monta o meu escritório e tamo lá, cada um faz alguma coisa. Tem um nome, escritório? Tem. Vamos fazer um merchan aqui, vamos fazer um merchan. É Tavares, Caetano e Bento Alves. É a junção? Ah, sim. E eles são Caetano e Bento Alves, os dois são irmãos. E esse é o nome do escritório? É. Advogados e associados? É. E aí a gente tá com o escritório lá no Capão Raso e... Tá, mas qual que é a... Eu faço cível, família e esportivo. Ah, então é geral. É. E eu tenho um advogado nosso que faz tributário, empresarial e tem outro que faz penal, faz o que precisa lá. Mas a gente também trabalha com parceria, né? Outros advogados... Ah, pô, aquele negócio lá... E você tá curtindo esse advogado? Porque eu conheço um monte de gente que formou, tirou a ordem, achando que era série de TV, foi trabalhar na Real, pegou um nojo da porra de ouro. Então, eu te confesso que quando eu me formei e até quando eu fazia faculdade, eu achei que eu ia fazer concurso, estudar pra juiz. Até tô fazendo uma pós na escola da magistratura. Mas eu gosto do embate, sabe? Do desafio, da pancadaria. Então, aí eu me encontrei ali na advocacia. Pô, você... Então, você tá se divertindo. Tô me divertindo, assim. Pô, pepino. Resolver pepino. Pô, brigas de ideias, né? Não são brigas, né? São disputas de ideias. E aquilo é muito legal. Você estudar, você se aprofundar em algo, você achar uma tese. Você convencer alguém daquela tua tese. No caso, convencer um juiz da... Aquilo é muito legal. E eu adoro isso. Caramba, que doideira. O cara da competição, por isso que é competitivo. É o fato da competição. Eu comecei a estudar pra concurso. Tá, mas e aí? Vou ganhar aquela graninha por mês. Vou fazer o mínimo, no mínimo. Porque é isso, né? Não tem muito. Passou e... Então, daí eu... Falei, não. Me encontrei aqui. É desafiador, né? É difícil. O mundo da advocacia tá bem concorrido. Mas não tem segredo. Todo campo tá concorrido. O jornalismo não tá concorrido. Tá tudo concorrido. Né? Tá tudo concorrido. Tem que trabalhar, tem que repetir, tem que... E me desculpa a pergunta. Não precisa falar valores. Curiosidade mesmo. Isso eu escuto muito da minha mãe. Porque ela falou, meu advogado não ganha mais dinheiro. Hoje em dia. É assim, se eu falar... Ah, depende, né? Eu acho que é mais fácil te responder no jornalismo do que na advocacia. Porque na advocacia você... Pô, você pode ganhar milão por mês. Quinhentão por... Quinhentos reais por mês. Porque não tá gerando nada. Pode ganhar um monte, né? É meio... De atleta. De repente, de atleta. Porque como se é... Se cai um... Se cai uma causa boa de atleta. Ou um contratão. Você vai ganhar uma porcional ao contrato. Depende muito do... Depende muito do momento. Então, independe do nível de advogado que você é. Então, é... É difícil, né? É bom que você já vim com um bom network aí da parte esportiva, né? Isso deve estar te ajudando um bocado. É... Esse network é o que eu trouxe do jornalismo pro direito. Ajuda muito, assim. E é o que eu digo. Em 20 anos, eu não ganhei dinheiro no jornalismo. Sim, eu ganhei bem pra viver bem. Não guardei nada. Não tenho carros. Tenho um apartamento pequeno e tal. Mas eu fiz meu nome no sentido de ter credibilidade. Hoje eu tenho credibilidade. O cara sabe que em 20 anos ninguém, jamais, teve um A pra dizer sobre a minha postura, sobre o meu trabalho, sobre a minha ética. Nunca deixei um rabo, assim, pra nego pisar. Então, hoje, o cara olha e fala, bom, eu preciso do advogado. Eu preciso confiar no advogado. Esse cara é confiável, esse cara tem credibilidade, tem um network, conhece muita gente. Honestamente, nunca usei a TV pra nada. Pra se beneficiar, né? Nada. Zero. Isso eu via muito. Isso é muito escroto, cara. Isso é muito escroto. Tinha vergonha, assim. Eu também. Eu nunca pedi um favor pra jogador, assim. Nada. Nada. O que eu pedi é... Você pode dar uma entrevista? Pode? Beleza. Pedir camisa. Ver jornalista pedindo camisa, rapaz. Pedindo... Pô, você pode me arrumar ou tal coisa? Eu tinha vergonha, sabe? Eu era diretor também. Muita gente vinha na... Ai, cara, vai lá. Ou na minha empresa, no meu restaurante, não sei o quê. Eu ia, mas eu não ficava confortável de não pagar, coisa do tipo, entendeu? Pagar? Eu vou te falar que hoje eu caguei. Na época eu tinha vergonha. Não, eu, assim, nunca aceitei. Até porque é muito fácil confundir. E quer me deixar constrangido é me pedir algo que eu acho antiético, porque eu me sinto muito mal em dizer não. Então, pra eu evitar esse tipo de pedido, eu evitava a intimidade. Porque, pô, peço uma camisa pra você. Peço um favorzinho pra você. Ô, tira uma foto aqui comigo. Porra, vou... Aí, você me paga um jantar. Beleza. Aí amanhã depois o cara... Ô, preciso aparecer no Globo Sport, lá vou renovar o contrato. Aí você... Putz! E agora? Como é que eu vou responder não pro cara? Exatamente. Né? Porra, ele me... Aí o cara fala... Porra, mas eu te dei aquela camisa. Porra, aí desmonta, né? É, exatamente. Então, pra evitar esse tipo de coisa, eu nunca, eu jamais... Mas vale um amigo na praça do que cem reais no bolso. Isso é bom, né, cara? É. Se você tiver uma credibilidade, respeito, a galera... Exatamente. A galera te ajuda, não importa... E eu vou te falar, tenho... Nesse mundo do futebol, se eu fiz duas ou três amizades, no máximo, é muito. E de jogadores, assim, que já... E atletas, que já eram meus amigos antes. Por exemplo, o Rafinha, que hoje tá no Grêmio. Ele é de Londrina, conheço o irmão dele, joguei futsal com o irmão dele. Então, já era um cara que... Da proximidade. Já era próximo. O tcheco, jogava futsal com o tcheco, quando a gente era pequeno, contra, né? Aí, pô, se a gente se reencontrou como profissionais, não tinha até uma certa proximidade. Mas, conhecer e virar amigão, tudo isso. É, mas vai, vamos dizer, ser um parça do Nermar deve ser bom, né? Deve ser bom pra Nermar. O Adair, você abre mão do jornalismo e vira só parça do Nermar. É verdade, eu não sei se é feito, ele ganha 50 pau por mês, os parça. Eu não sei se é 50, mas tem uma vida de rei, cara. Uma vida de rei, o que é que você é parça? Ah, vou ser jornalista, não. Você é parça? Você é parça do Nermar, velho. Salário alto, iate. Festa, bebida, academia dentro de casa. Só mulher linda na mão. Cara, pra que ser parça? Você fez os amigos errados. Você fez os pontos errados. É verdade. Você não é parça deles. Você tem que ser parça. Se eu fosse parça, eu largava a parça. Esse aí você ia. Só a poética. Parça. Abraçado. Cara, e assim, eu via muito isso, é muito real. A gente fala do Nermar, mas jogadores assim, eles tinham os parças deles, era incrível. Eles sustentam os parças, assim. É real. É real, Bruno. O cara começa a ganhar um dinheiro, tá muito desconfiado. Ele pega os amigos deles pra ficar junto, né? E ele tem que bancar, né? Os amigos do cara são os caras lá do interior, lá da favela, lá não sei o que. Bancar, aí banca, aí os caras ficam ali. Aí meio que protegem, fazem tudo pro jogador. E o jogador confia, porque ele não vai confiar em qualquer um. Aí vira uma profissão. Sabe o que eu penso? Eu não sabia que isso era real. E é legal. Não julgando, porque imagina, você cresce numa situação financeira muito ruim com teus amigos ali. Você faz amizade, você cresce com aqueles teus amigos todos passando necessidade. Um deles fica bilionário. O Neymar deve ser bilionário. Bilionário. É. Meu, você vai deixar... Olha pros teus amigos que você cresceu lá se fudendo. Meu, você vai ajudar. Cara, de alguma forma você ajuda. Você vai ajudar. O erro de muitos... Eu faria. Eu faria isso, entendeu? Não, eu também faria. Agora, o erro, e até o Ronaldo, na época, uma vez, deu uma entrevista. Não sei se foi pro Neymar ou pro Ronaldinho Gaúcho que tava surgindo. Que pediram, qual conselho você dá pra eles? E ele falou assim, se cerque de profissionais. Não de amigos, de profissionais. Sim, tem essa. Porque daí, o que que acontece? O cara já bota o parça pra cuidar da economia dele. Ah, não, mas aí fudeu. Aí ferra tudo. Não, mas aí é burrice. Aí é burrice. Mas muitos acontecem isso. Não confiam em ninguém. Não. Parça é parça, velho. Paga as festas. É, mas eu achei que era isso. Mas o Neymar é. O Neymar é profissional, né? O Neymar tem uma estrutura... Exatamente. Mas hoje, muitos fazem isso. Contratam profissionais pra cuidar da carreira e tal. E tem os parça. Exatamente. Não, os parça é os parça. É pra beber, festa, não sei o quê. Churrasco. Porque sabe que vai pra festa e não vai filmar. Exatamente. Não vai mandar... O grupo do WhatsApp não vai vazar áudio. Ah, então... Porque não adianta, né? Um cara desse vai fazer amizade nova? Não faz, bicho. Difícil, né? Vai ficar cabreiro o tempo inteiro. Cabreiro o tempo inteiro. É difícil. Mas o cara vai me quebrar em algum momento. Até faz, mas é muito pontual, assim. Você vê o próprio Neymar lá com a Nádia lá? Pô, se não é... Se não ele vai divulgar o Instagram, ele tá ferrado. Foi quando, possivelmente, ele não escutou algum profissional do staff dele que falou, velho, né? Tu não precisa de uma merda dessa. Faz isso, não. Isso aí tem tudo... Vai dar errado. Não, não, deixa que eu vou fazer. Quase deu, né? Quase deu. Por pouquinho que não deu, né? Ainda bem que ele tinha, nosso convívio. Tinha tudo. Ela não tinha prova nenhuma. Nenhuma, mas se ferrou. E se ferrou, mas assim... É fácil... É um perigo, né? Tem uma coisa que é fato. Quando você chama atenção, você vira alvo. Pô? Você vira alvo. Você vira alvo. Tem a parte boa e a parte do alvo, bicho. Tem o hate e tudo mais. Claro. Sinistro. Falando nisso em hate, como é que é tuas redes sociais? Você falou que divide entre o jornalismo, o jiu-jitsu e a triagem. Enquanto eu tava na TV, era estranho. Porque eu, como atleta, na TV você não pode explorar muito. O código de ética deles não permite. E a Globo restringe bastante. Ela restringe bastante. Eu, por ser atleta, eu tinha um certo benefício de poder colocar apoios que eu recebia. Eu não podia, por exemplo, eu tenho apoio da G-Action, suplementos. Então, eu não poderia... Pessoal, tô tomando aqui meu whey da G-Action e tal. Tomo todo dia depois do treino. Eu não podia fazer isso. Eu podia botar uma foto, assim. Então, eu sempre fui muito oprimido. E não que isso esteja ou tivesse sido errado, né? Eu combinei com eles, eles combinaram comigo. Eu aceitei. Eles compram a tua imagem também. Então, eles meio que têm esse direito. Porque, se você estivesse na Globo, provavelmente você não estava sentado aqui comigo agora, porque você não poderia. É, possivelmente. Então, assim, tá tudo certo. Mas, depois que eu saí, sabe aquela coisa de sentir que eu tô bloqueado, mas eu não tô? Aquela coisa da cerca elétrica. Você tomou um choque, você não vai mais lá. Você nem sabe o que é a cerca elétrica. Você ainda se sente preso. Aí, as pessoas falam, cara, por que você não explora isso? E eu, é, não, verdade. E não conseguia. Aí, aos poucos, eu fui conseguindo, fui percebendo. Meu Deus, eu tava muito bloqueado. Eu não tinha ideia. Aí, agora, eu comecei a usar o Instagram. Isso agora, de quanto tempo pra cá? Eu saí em novembro da TV, eu comecei a usar faz uns 4, 5 meses. Agora você tá ativo. É, daí agora eu faço live. Eles me falaram que... É, eu faço live. Eu não faço, assim, marcado, nada. Eu faço live. Bateu, assim, um assunto, eu faço live. Aí, fazer curso online. Aí, posto mais meu dia a dia. Eu vou te falar que é uma produtora. E a produtora é especializada... É, que é o produtor. Eu dou nessa produtora aqui de vídeo. A gente é especializado em gravação de videoaula, hein? Bom saber. Até o tempo atrás, a gente também era uma agência de lançamento de curso. Mas hoje, não mais. Bom saber. Eu tô bolando meu curso. Bola, grava aqui comigo. Jornalismo esportivo e direito esportivo. Não dou o curso de direito esportivo. Eu dou o curso de jornalismo esportivo. Mas o meu diferencial é que vem com a aptada de direito esportivo. Por quê? Porque você vê muito jornalista que não entende nada de direito. Ele simplesmente repete as coisas que ele ouve. Ele é um reprodutor. Sim. Ele não entendeu nada. Ele só reproduz o que ouviu. Eu acho assim... Dá pra dar um passo pra frente. Dá pra dar um upgrade no jornalista esportivo. É, porque você vê que no Brasil, jornalismo esportivo, quando é bom, se destaca. Também. O anote da vida. Depois fez bosta, mas... É, não. Se destacou muito. Se destaca. Se destacou. E hoje, pela exposição, você tem que ser bom e não só parecer bom. Você tem que ser bom e segurar a bronca. É. Precisa ter conhecimento. Você precisa ter nível mesmo. É. Então, eu tô pensando e já tô bolando algumas aulas. Quer virar o Galvão Bueno? Ganhar 5 milhões por mês? Aprenda. O Galvão Bueno tem o curso dele, né? Tem? Tem. Tem. Então, quer virar o Galvão, comprou do Galvão? É, comprou do Galvão. Quer aprender como ter um parça? Aí, eu chego. Cara, então você já tá nutrindo suas redes sociais com essas informações pra um possível lançamento. Você não gravou nada ainda? Não. Não gravei nada. Já contando aqui a produtora, a Lurivídeos, porque isso aqui não dá dinheiro, só perco porque você vê um ralo de dinheiro. Preciso faturar, preciso pagar a conta aqui. Tem a luz. A merda, você achei bem legal aqui. Aqui é bacana. Tem uma sala, você foi ali, não? Não. Ali tem mais 800 metros quadrados de... Mentira. Tem uma sala. É que quem tá vendo acha que aqui a gente é grande. Não, é legal. Bem legal. Já fiz alguns podcasts e não tinha essa estrutura. É? Aqui em Curitiba? É, aqui em Curitiba. É, sentindo. Tem que ser foda. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você mora há quanto tempo aqui em Curitiba? Peraí, peraí. Quanto tempo a gente tá? Quanto tempo? Quanto tempo você mora aqui em Curitiba? Eu moro há 21 anos. 21 anos. Foi uma interrupção quando eu morei na Alemanha. Um ano e meio. Mas sempre morei aqui. E a base continua sendo aqui. Eu vou morar na Alemanha? Nossa, bom demais. Sério? Morei em Leipzig. Sério? Que é a terra hoje do Red Bull Leipzig. Ah. Meu Deus, cidade maravilhosa. Sério? Sabe que tinha uma menina que ela trabalhava aqui com a gente, que ela morou 4 anos na Alemanha. O pai, a mãe alemão, morou 4 ou 5 anos na Alemanha. Trabalhava aqui com a gente. Começou até o podcast aqui com a gente. Não morrer de memores, não. Não. Porque ela é uma posta pra você comprar um remédio, um remédio da saúde. É super complicado. O segredo da vida é você se adaptar e tirar as coisas boas. Pelo que ela me contou, foi muito ruim, cara. Não, cara. É bom demais. Você sai à noite, cara. Você sai à noite. Sua filha sai à noite. Sua mulher sai à noite. Vai andar. Chega no inverno, tem evento. Tem coisas pra fazer. Sabe, cultura, segurança. Ah, é frio. É frio. Não é frio. Aqui também é esse. Você não pode comprar na farmácia. Tudo bem, mas você tem o médico, mas no médico você fala... Mas qual que é o esquema? O que ela detonou que ela ficou? Porque ela ficou muito revoltada com o esquema de saúde lá. Quando eu fui, como eu era estudante, pra você ficar, você tem que ter um plano de saúde. Tem que ter. E eu me lembro que eu passei mal. Tinha frieira, né? Tinha frieira, né? Muita meia e tal. E lá no inverno, se nada muito, a gente nada. Tem as piscinas públicas fechadas e tal. E eu vivia na natação. Peguei uma infecção no pé e meu pé virou um troço horroroso. Quando começou, eu fui na farmácia. Então eu experimentei isso que ela disse. Eu fui na farmácia e falei, cara, não posso te vender nada. Eu posso te vender isso aqui, sei lá, alguma coisinha nesse sentido. Isso aí tá feito, tem que ir no médico. Aí, você tem o plano. Você vai no médico geral. O médico geral te olha e ele te manda pro dermatologista. É isso que ela falou, que é um caminho chato pra caramba. Mas é muito organizado, meu. Você vai aqui, você já marcou aqui pro outro dia, você foi ali. Se for urgente, já te manda pro hospital aqui. É organizado. É diferente. Cara, a gente não dá valor. É porque não é todo lugar que tem um SUS aqui. Ah, mas o SUS é uma bagunça. O SUS é uma zona. Meu, não é todo lugar que você vai no hospital e tem uma emergência te esperando lá. O Estado te patrocinando. Então, lá não tem. Infelizmente, lá você tem que pagar. Se for emergência, você até vai pro hospital. Você tem que pagar. Então, tem esse lado. Mas, eu digo, é bom. Dois anos você ficou. E um ano e meio. Um ano e meio. E você ficou sem trabalhar. É, fiquei sem trabalhar. Só estudando. É, só estudando. Eu tinha minhas economias guardadas. Tá, sim. Natural. Você foi com a sua esposa. Não, na época daí eu fui. Aí ficou aquela, você vai, você não vai. Minha filha era pequena. Minha esposa, na época, tinha um bom emprego aqui. Ah, eu vou. Daí desistiu de ir. E aí foi que quando eu voltei, você parou. Antes. É. E daí foi que a vida tomou outros rumos. Mas não me arrependo de nada, não. Foi muito boa a experiência de vida. Conheci o mundo. Conheci muita gente. Cabeça diferente. Sim. Ali, deu um clique. Falei, meu, o mundo é gigante, cara. Muita coisa pra você fazer. Eu só lamento ter ido em 2010, 2011, quando a gente não tinha essa pecinha aqui. Ou tinha, mas não tava acessível na época. O iPhone ou, né, o smartphone. Porque, meu, hoje com o smartphone, eu tava fazendo jornalismo de lá. Tava estudando de lá. Ah, tava voando. Tava voando. Na época, eu me lembro que eu falava todo dia com a minha filha. Então, em qualquer lugar que eu estivesse, eu parava, buscava um Wi-Fi. Eu tinha um computador, um laptop assim. Abria, Skype, ligava pra minha filha. Mas você tá no celular, né? Cara, na hora ali, você... Na hora, em qualquer lugar. Em qualquer lugar, não tem tanta distância. Mas foi muito bom. E... Tá 21 anos aqui. E você não tem vontade de ir embora daqui? De Curitiba? Até porque é Curitiba podcast. Só pra morar fora do país. Do país. É, eu também. No Brasil, não tem. No Brasil, não tem. Não tem lugar. Morei... Estou do norte do Paraná. Adoro Londrina. Morei em Maringá também. Adoro Maringá. Ah, ô, clima bom. Cidade boa. Pô, legal. Mas, cara, Curitiba eu adoro. É bom demais, né? Curitiba é bom pra caramba. E quando você conhece outros países, se vê como Curitiba é legal. Como Curitiba é bom. Claro, tem muito efeito. A gente mora numa região muito boa, né? Aqui é uma região muito legal. Tem a periferia, que não é tudo isso. Mas eu adoro Curitiba. E não me vejo fora daqui. Pelo menos no Brasil. Eu não tive muita... Eu não conheci muito fora do país. Eu conheço mais a América do Sul. Mas eu conheço bastante do Brasil. Não, realmente aqui não tem... Do Brasil, não tem melhor. Eu não sei se tem na gringa. Eu não sei como é que é. O sonho americano. Não sei, eu nunca fui. Não conheço. Então, talvez eu goste mais. Mas, por enquanto... Se você fosse mudar, você ia pra Alemanha? Eu iria pra Alemanha, eu iria pra Itália, eu iria pra... Eu iria pra Europa, eu iria fácil. Iria pros Estados Unidos também. Fácil. Mas tem esse plano, não? Depende do que eu for fazer, do que eu for estudar. Temos agora o brinquedinho que foi a coisa voar. Não, eu ainda tenho o sonho de fazer o meu mestrado em Direito, né? Continuar estudando. Aí tem que ser Europa, né? Nos Estados Unidos até tem bons cursos, mas não é o direito que a gente faz no Brasil, né? Civil Law, né? Então, a gente até pensa que possivelmente vai voltar. Gosto muito da Alemanha. Então, eu penso muito em voltar pra lá fazer meu mestrado. Sensacional, né? Aqui como o pano de fundo é Curitiba Podcast, eu sou um grande fã de Curitiba, acho que por isso o nome, eu sempre peço, e olha que agora teu peso é grande, cara. Teu peso vai valer ouro aqui. Eu sempre peço uma indicação de um gastronômica, um restaurante. Se você for se comprometer e falar, não, cara, tem uns amigos, vai dar bosta. Não, não, não. É que eu gosto tanto de comer que tem tantos lugares que eu moro. Então, eu vou fazer o seguinte, vai ser o primeiro. Já que você gosta muito, eu também, vamos fazer os três mais do Rogério Tavares. Os três mais do Rogério Tavares. Pro cara que não conhece nada. Nada. Eu, porque é o seguinte, eu sou meio turistão aqui ainda. Então, com isso pouco, o que eu vou fazer no episódio 50, eu vou rodar aí em todos esses restaurantes que indicaram. Uns eu conheço, mas eu vou gravar, vou fazer uma experiência gastronômica. Então, é a tua indicação, eu vou experimentar depois. Então, eu tenho que fugir do comum, né? Não, pode ser o boteco da esquina, não tem tempo ruim, não. Vou em todos, não é luxo. Porque eu acho que o cara, eu até casei lá, né? Quando eu casei, eu casei lá em Santa Felicidade. O cara tem que ir lá, né? O cara tem que ir lá no Madaloso. Isso, tem que ir lá. Madaloso. Número 1 é Madaloso? Não. O número 1... Caramba, rapaz. É o número 1, vai ter que ser o pão com bolinho ali dos Vezitos. Esse tem que anotar, hein? Pão com bolinho dos Vezitos. É pra comer. Pra comer. Pra comer de verdade, porque é grande, bicho. Nossa, isso é bom demais. É? Onde é que fica? Ali na Água Verde. Água Verde. Na Dom Pedro. E o... E o Madaloso. E... Putz. Na época tinha churrascaria KF, que eu ia muito, né? Mas agora fechou. Fechou. Não, tem que ser uma existente. Tem que existir. Tem que ter uma existente. Tem que ter carne, né, cara? Porque o Curitiba... A gente não é gaúcho, mas sim, tem altas churrascarias aí. Aqui as churrascarias são boas. Então nós vamos... Não, então eu vou fazer o seguinte. Faz churrasco em casa e vai no... Tem um lugar que eu gosto, que é a Pristinaria. Que eu gosto de sentar, tomar um café, comer um... Antes da pandemia tinha um brunch lá. Então é uma boa experiência o brunch de lá. Domingão, você chega lá, tem aquela mesa... Pristinaria. Pristinaria. Eu já ouvi falar... É aqui perto. É perto aqui, né? É, perto do Angelone ali, é aqui perto. Eu não sei se eu já fui. Não me lembro. Porque eu tinha um cliente aqui que eles viam toda sexta e eles falavam muito Pristinaria da gente ir lá. Eu não sei se de fato eu fui. Não me lembro. Tem esse brunch no fim de semana e no dia a dia, assim, tem uns... Nós torrados com o macacate, com ovo. Uma delícia mesmo, é bom? Aí sim. Jair, valeu, cara. Obrigadão. Eu gostei muito do nosso papo. Eu que agradeço. Precisando, estamos aí. É, o de advogado... De advogado e eu precisando, estou aqui também, né? Estou também. O advogado e o campeão mundial. Vou sair gritando aqui seus merda. Brincadeira, gente. Não faço as coisas. E se eu precisar de me atualizar, como é que eu viro um parça, eu te ligo também. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.